Eu tô lembrando que tem três rapazes ali com esculturas. De que que são essas esculturas? É barro ou é argila? É a mesma. Como é seu nome? Patrício. Patrício? Isso. Você? José Aparecido. José Aparecido. João Carlos. João Carlos? João Carlos. Ah, eu gostaria de ver essas... Dá pra vocês sentarem aqui pra eu ver essas esculturas de perto? Pode? O que a gente quer sentar? Hein? O que é que ele fica? Não, fica aqui, ele sentou ali, mostra. Ok. Obrigado. Vamos, vamos pela ordem. Deixa eu ver a primeira do Patrício, põe aqui. Dá pra botar aqui? Dá. Olha só. Quanto tempo pra fazer uma esculturada? Quanto tempo você levou pra fazer? Pra fazer essa daí, no começo eu levava uns dois meses, mexendo cerca de três horas por semana, porque não pode ser muito rápido, porque o barro é úmido e tal e pode desmanchar. É. Mas agora, como eu já tenho um pouco mais de prática, em cerca de duas semanas eu pego, eu consigo fazer, mas quanto mais tempo eu ficar na peça, mais acabada ela fica, né? Claro. E você cursou a escola do Murilo lá quanto tempo? Tem seis anos que eu estou fazendo, desde 2001 a gente aguenta, né? É, verdade. Olha, que ótimo. Pega essa aqui que não vai caber tudo aqui. Você pode? Eu posso. Não vai deixar cair. Não, não, já quebrou. Aqui. Escola. Esse já está queimado. Essa aqui ainda está, essa está úmida. Está úmida ainda. Ranjinho, olha que bonito. Essa, quanto tempo leva uma, uma, para fazer uma escultura dessa, João Carlos? Essa daí que já é uma peça um pouco antiga que eu fiz, mas no começo, né? Foi mais ou menos um mês para fazer. E você também está há quanto tempo? Estou há seis anos também. Seis anos. A escola tem quanto tempo já? Seis anos. Tem seis anos. Eles estão desde o começo. Tudo é seis anos. Estão lá também há seis anos. É. E nós já somos monitores também lá já. Quantos meninos tem? Agora está por volta de 80. Mas a ideia nunca foi ter muita quantidade. A ideia era trabalhar qualidade porque, para, como com o Guga, vai? Quando o Guga ganhou Roland Garros, fez a cabeça de um montão de gente. A ideia são poucos exemplos, mas especializados para que eles mesmos motivem os amigos pela qualidade, não por dó e por, pela capacidade mesmo. Porque senão não tem venda, né? Troca para mim, deixa eu ver a, o que que é? É um São Francisco? São Francisco. São Francisco. Também já está queimado, né? Essa, não. Não? Não? Está queimado? Não, não está, não. Porque cozinha também, né? Então, essa aqui, quanto tempo você levou fazer? Então, demorei mais ou menos dois meses para fazer. Um mês e meio, mais ou menos. Porque a gente trabalha em outras peças também. Exatamente. Pode entregar para ele. De volta. Ops. Isso veio no colo? Você trouxe no colo ou não? A estátua? Trouxe na mão também. Com cuidado, né? Porque ainda está. Vamos ver uns trabalhos teus aqui no telão? Deixa eu ver. João Batista. São João Batista. São João Batista. Santa Terezinha. Ótima. Essa é, é lá no Portal dos Romeiros. São Pedro. Vamos lá. É a alma de São Sebastião. No momento que ele morreu. São Sebastião. Olha. Essa é a deusa da tragédia e da comédia. E meu amigo Juca de Oliveira ali? É. O que Juca estava fazendo? Não, ele me encomendaram uma peça de uma... De um personagem que ele estava fazendo para o palco, no palco, né? E ele gostou do trabalho e me pediu essas duas peças. Mas ele fez, comprou até quatro, mais duas depois. Olha, que ótimo, né? Aqui tem a máscara da comédia e a da tragédia. E aqui é a Raquel de Queiroz. É, Raquel de Queiroz. Vamos mais. O Ferreira. É o Ferreira Goulart. Ferreira. O cara legal, né? É. Vamos lá. Esse é o monumento lá que eu tenho na minha cidade, Santana de Parnaí. Vamos mais. Patativa. Olha, que... Vamos em frente. Mário Covas. Mário Covas. É. Esse é um escravo que está puxando o barco do monumento aos bandeirantes, né? Sim. Está puxando o barco dos fundadores. É. Esse é... Nasce o povo brasileiro. Como o nosso povo é de miscigenação, a primeira é a miscigenação do português, pai. Essa é uma Nossa Senhora. O Menino Jesus. Muito bom. É Pirapora. Aqui é... Olha que coisa. Essa é a vista que a gente tem da escola, né? Olha que lindo. Até uns anos atrás se pescava, se... E a cidade é toda... As casas são todas pintadas assim? São todas pintadas. Olha que lindo. Dá mais uma aí, vai. Aquele seminário é maravilhoso que tem ali. Tá bom, obrigado. Obrigado, Willen. Olha, parabéns pelo seu trabalho e parabéns aos rapazes também, né? Porque encontrou aí uma profissão, além de tudo, uma profissão fazendo o que vocês gostam, naturalmente. Isso aqui é o mais legal, né? O lucro das vendas fica para os meninos? Tudo para eles. É o meu trabalho em outra cidade, né? Sei. A escola que eu dou aula é em Pirapora. E tudo que eles fazem, não só eles, como todos, é lucro individual. Não é uma peça dividida em todos. É quem trabalha, recebe. E o material a prefeitura dá e os projetos quando eu dou. Essa parte econômica não é... Eu só sou professor, mas que eu sei que tudo é revertido para eles. Isso é meio que eles mesmos podem, né? Atestar. Perfeito, que bom. Muito obrigado. Eu já conversei com o Murilo Satoledo e com três rapazes aqui que se formaram, vamos dizer assim, nessa escola de escultura. O Patrício, o João Carlos ou o Zé Carlos? O João Carlos. O João Carlos. O José Aparecido. E o José Aparecido. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta. O Murilo, você falou antes que na infância você aprontava muito. O que você aprontou na infância? Não, não falei. Falou? Você falou? Depois na puberdade também? Ah, como eu falei agora? Não, não, é tipo assim, né? O que você achou que eu estava entregando alguma coisa? Não, 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 imagina, que isso foi eu mesmo que falei. Não, mas a questão é a seguinte, é... Não, eu como um jovem, né? Uma vida meio, vai, desregrada, né? Sim. Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tipo não, tipo o quê? É, tipo, tomei uma cartela, uma vez eu queria me matar e tomei um pote de remédio inteiro, de uma vez. Entendeu? De que que era o remédio? Aspirina? Não, não, era homeopatia, não fez mal, mas eu tentei. Isso é uma forma maravilhosa de suicídio, é homeopatia, você toma lá 500, aquelas coisinhas. Mas é coisa de jovem, de usar coisa que não deve, essas coisas, essas roubadas da vida. É a vida da vida, a gente vai aprendendo, não é verdade? Depois vai errando, vai tentando errar o que a gente fez, né?